Fala galera do YouTube, aqui do meu canal, eu sou o Joel McFlint e tá começando mais um react aqui né E hoje vocês vão ver eu reagir a ball opens de outros youtubers de pés Vocês vão ver o Neo do canal Meu Vício aqui, JD Gameplay, entre outros cara Os links deles estarão na descrição tá, o link do canal dos caras estará na descrição Então é isso, bora pro ball open, chega de enrolação e vamos nessa Que é do Nildo né, do Nildo, do canal Meu Vício aí E vamos dar uma olhada no ball open dele, lembra primeiro como ele começa os vídeos Pra quem não conhece o Nildo, o Nildo é esse cara aí ó É, o Nildo é esse cara aí, vamos dar uma olhada Fala viciados, beleza? Aqui quem fala é Nildo com mais um vídeo do canal Meu Vício Mais um vídeo de pés do M37 Mobile pessoal É, como vocês estão vendo, eu também fiquei surpreso né Quando eu vi o Nildo pela primeira vez, isso foi a primeira vez que eu vi o Nildo assim É, de facecam, eu vi o Nildo ao vivo, foi a primeira vez Eu disse, nossa cara, o Nildo é, é, é coroa mano O Nildo é, já é adulto e tal, tá ligado mano? Eu achava que o Nildo era o maior boizinho Era um cara bem jovem, tipo um adolescente, mas é só a voz do Nildo mano, que é a voz de adolescente né Mas vamos nessa, vamos continuar aí Mais um vídeo de ball open moleque Eu adoro esses vídeos de ball open, eu sei que vocês gostam também Hoje vai ser top A galera, a galera ama ball open né, então estou fazendo aí esse react a ball open Porque eu sei que vocês amam ball open Então vamos dar uma olhada agora no ball open do Nildo aí né Vamos ver aí, ball open Nildo Vamos dar uma olhada né, vamos ver aí, o que é que rolou nesse ball open Nildo aí Nesse momento aí né, o Nildo tem aí um empresário bem bacana né 18 empresários especial né cara, vai ser muito top, vai ser muito top Vamos começar aqui pelo Silver Mais velho Vamos ver se a gente vai começar aqui com sorte aqui, com todo vapor moleque Sem negócio de bug, porque da última vez deu sorte né Sem essa paradinha de bug, passou já um bola preto ali Belezinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e fui Vamos ver velho, vamos ver, vamos ver moleque Ah não, ah beleza, beleza A cara do Nildo Não sei quem é esse cara não velho, zagueirinho fraco Vocês prestaram atenção na cara do Nildo, vocês prestaram atenção Vamos lá A cara do Nildo Olha só o cara dele que não tá nem um pouco contente mano com esse ball open Mas também mano, o cara tá esperando um jogador bom, o cara recebe uma bola prata ruim mano Então, vamos continuar aqui Olha, ele tenta novamente, ele vai tentar novamente, vamos ver agora Vamos lá velho, vamos lá, passou logo dois bolas pretas aí velho Que os deuses do PS 2017 Mobile estejam comigo E os deuses do PS 2017 Mobile estejam comigo Mas não deu muito certo não né Não velho, não, não, não Olha lá a cara do Nildo Olha lá a cara do Nildo desesperado Que era de um jogador bom e só vindo de um jogador ruim Belezinha, belezinha Bom galera, esse foi aí o... Esse foi aí o react Esse foi aí o react ao Nildo né Agora vamos para o próximo aí tá Se vocês quiserem ver o vídeo completo, o link tá na descrição Se inscreve lá também no canal do Nildo que é o canal top demais Então vamos lá, vamos para o próximo aí Aqui a gente não tem facecam nem nada Mas a gente dá pra ver a reação aí do cara do canal Pé Zone né O link dele também vai estar na descrição Ele tá fazendo nesse ball open aí uma abordagem mais zoeira né Digamos assim ó Olha lá Uma abordagem mais zoeira né Mas ele clicou aí beleza Quase uma bola preta mano Quase uma bola preta ó Ó varandes, tirei varandes Para mano Não acredito que ele fez isso mano Ah moleque Você colocou fundo triste mano Sacanagem mano Sacanagem É Cara Todo mundo nesses ball open Todo mundo quer um jogador bom né É Todo mundo quer um jogador bom nesse ball open Aí de repente vem um jogador tipo Nada a ver mano Tá ligado? A gente quer um jogador bom De repente vem um jogador nada a ver no ball open Olha lá Olha lá mano Não acredito nisso Olha lá o jogador que veio agora mano Você tá de sacanagem né Você tá de brincadeira Ai mano O link do canal do cara também tá na descrição Se você quiser conferir esse vídeo completo Também vai estar na descrição beleza? Bora para o próximo Galera o próximo é do Viciados FC né Do canal Viciados FC Bora dar uma olhada no ball open dele Porque também parece que foi bem bacana né Dá uma olhada aí ó Vamos dar uma olhada aqui ó E ele já tá naquela parte do black ball né Abrindo só o black ball Tá o link desse vídeo também vai estar na descrição Vamos ver o que ele ganhou aí né Vamos ver Dá uma olhada Oito mil e novecentos e novecentos e novecentos e oito Oito mil e novecentos e novecentos e oito Oito mil e novecentos e oito Olha lá mano Ele fala que vai contar até nove mil mano Isso aí tá de brincadeira né Ele fala que vai contar até nove mil Aí abre o ó É o jogador normal Mohamed Salah né É um jogador mais ou menos né Digamos assim Eu ficaria muito puto com isso mano Quero no Cristiano Ronaldo Messi o Neymar Vinha o Mohamed Salah Igual no dia que veio o verão pra mim Mano eu fiquei muito irritado velho Eu fiquei muito irritado quando veio o verão Mas é da vida né Isso é da vida né Cara você sabe o que é ganhar o verão Você não sabe Você não sabe Bom galera o último vídeo é do JD Gamer né O link também do canal dele vai estar na descrição desse vídeo aí também Se vocês quiserem conferir completo certo Então vamos dar uma olhada aí O que é que aconteceu Ele vai contratar o jogador aí né Bora ver o que acontece né Vamos ver o que que rola Opa Ó o empresário Gold né Vamos lá né Ó passou uma bola preta ali Clicou hein Clicou Opa olha só Eita mano Veio Mustafi mano Ó Vai clicar de novo agora vai abrir um silver né Caramba mano Ninguém tem sorte nesses ball opens cara Olha só Lá vem ele de novo Lá vem de novo Nossa senhora Que que é isso Como é Não 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 velho Pera aí Vamos voltar isso aqui Mano Você viu o nome desse jogador mano Você viu o nome do jogador Velho Presta atenção no nome do jogador mano Olha o nome do jogador Olha o nome do jogador Presta atenção no nome do jogador Cara Olha o nome do jogador mano Etcheita Etcheita mano Caraca mano Caraca Meu Meu amigo Que que é isso mano Que jogador é esse velho Você tá de brincadeira né Bom galera então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa muito like aí Deixa mais sugestões de ball open aí Se você gostou já arrebenta o dedo no like hein Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Para mais vídeos de pés React de pés Dicas Jogos e aplicativos Android Aqui também no canal É com a gente mesmo Dá uma olhada aí nesse outro vídeo Que tá aparecendo aí ó Do lado direito da tela tá E do lado esquerdo Tá aparecendo logo no canal Para você se inscrever Então é isso galera Vou ficando por aqui Até a próxima e Valeu demais E até mais